Macaúba, olha lá, isso daqui é uma delícia, hoje em dia a molecada não sabe mais o que é isso Isso aqui tem uma castanha que tem uma vitamina poderosa pra tudo Gente, olha aqui, vou mostrar umas maduras pra vocês Que cai no chão Tem mais ainda, olha essa daqui, que maravilha Eu vou catar mais pra vocês verem Olha Vamos catar mais, olha aqui Gente Só que essa daqui, elas já maduraram e já caíram Entendeu? Isso daqui você quebra Você quebra e tira as castanhas dela Vamos levar pra casa? Deixa eu ver se aqui na minha bolsa dá pra me levar, né? Acho que eu preciso tirar uma sacolinha que tem aqui na minha bolsa Olha aqui ó, coloquei na sacolinha e eu vou levar pra casa, tá bom? Olha tanto Eu vou mostrar pra vocês o pé novamente Tomei aqui praticamente de uma coisa onde tem cavalo Ó Tem mais pé pra baixo Ó Macaúba Eu falo Macaúba, né? Não sei na Bahia Como chama Agora Eu vou pra casa Tá bom? E tem mais pé E tem mais pé que eu vou mostrar pra vocês Ó Ó Ó Ó Ó Ó